Música Eu quis fazer essa matéria com o Rogério, porque, com você Rogério, até porque, você sabe a admiração que eu tenho por você, não preciso nem falar isso, todo mundo sabe, a recíproca, nossa, isso é legal. Mostrar a sua dedicação, cara. No final do treino. É, no final do treino, que a gente já pegou o treino. Eu já tô cansado, já treinei, tudo, o neto velho inteirinho, sequinho, pronto pra jogar, emagreceu, inclusive pra fazer essa disputa, vocês não sabiam, mas ele emagreceu pra fazer essa disputa comigo. Nem tomei café hoje. Eu, quando eu jogava e eu treinava, eu tinha toda a posição da bola, logo chega num determinado momento, você já cansa já de ficar. Sim, sim, no treinamento, mas no jogo você continua caprichando. Eu, por exemplo, boto o bico da bola sempre na direção do gol. Eu sempre coloco a bola direcionada, ó, o bico da bola tá aqui, sempre na direção do gol. Você colocava onde, na direção do pé? Na direção do pé. É, cada um tem um, cada um tem um. É, eu colocava, mas também no seu motivo, falar a verdade, eu comecei a colocar e fui fazendo. É, tentar botar uma no canto do goleiro, pode ser que ele não saia antes, né? Ó, se passa, vai. Se passa, ela ia, ó. É, a bola fez a trajetória perfeita. Mas não tem mais força. Ela faltou um pouco de força, ela faltou um pouco de força. Vamos bater cinco seguido, Rogério, pra gente ver a concentração sem atrapalhar. Deixa a mão. Deixa. Ai! Deixa a mão. Deixa eu ver, ó, cinco faltas, o Rogério fez três gols concentrados, entendeu? Depois que você pega o jeito com ela, a chance de fazer gol é grande. É isso! Tô deitando nele, hein? Olha lá, olha lá, olha lá! Vai, Rogério! Muito obrigado, Netão, muito obrigado pela aula aí, das voltas. Eu que te agradeço. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma